E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um videozinho aqui de Idol Heroes pra desta vez falar de Portal do Vazio. Tem muita gente aí querendo saber como é que faz, o que que faz lá dentro. Vamos falar então sobre ele. Pra você desbloquear o Portal do Vazio, você necessariamente precisa ter um herói E5, ou 15 estrelas. Eu tenho aqui uns 9 atualmente, mas desde que eu consegui liberar a Garuda, o primeiro herói E5 que eu tive, aí fui liberando outros. O Portal do Vazio veio depois que eu já tinha os heróis, tá? Então eu não precisei liberar um herói antes de ter. Aí, depois que você libera, você entra lá, você tem alguns lugares aqui, né? Pra você tá fazendo alguns minigames e outros lugares pra você tá evoluindo. E alguns lugares que são mais específicos, né? Mas eu vou tá explicando aqui sobre o Cubo da Evolução, Bússola da Transcendência, Obelisco dos Heróis e Templo do Vazio. Os outros eu vou tá fazendo um vídeo um pouquinho mais específico. Se der tempo ainda eu falo da Árvore Galáctica. Mas por enquanto eu vou falar só desses 4, tá? Bom, importante que nós já temos um grupo no ATS lá, tá? É um grupo que a organizada tá bem interativa lá, todos os dias mandando mensagem, perguntas também. Então se você tiver aí com algumas dúvidas, alguns problemas com o seu setup, né? Seus heróis, alguma coisa, qualquer coisa, pode entrar lá no grupo e perguntar, tá? Vou tá deixando o link aí na descrição. Tá deixando aí também o link de outros canais que... De outros canais de outros criadores de Idol Heroes também pra você tá seguindo, né? E tá dando uma força pra eles também. Certo? Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, ativar o sininho e essas porra toda aí. Bom, vamos falar sobre a Bússola da Transcendência, que é um lugar onde você vai tá fazendo invocações de heróis, tá? Usando essas estrelinhas ali em cima, que eu tenho 14 delas atualmente, tá? Essas estrelinhas você consegue, depois que você libera o Portal do Vazio, você libera pra comprar essas estrelinhas lá no mercado, tá? Isso aqui custa 1.500 gemas, né? É caro, é. Mas, vale a pena. Se você tem condições, né? Se você tá com bastante gema aí, vale a pena comprar uma por dia ali, que é o preço que tem, né? Vale a pena comprar sim, tá? Além de você tá ganhando um herói de 5 estrelas, que pode ser um desses que você tá selecionando aqui, que eu vou explicar. Você pode tá ganhando um desses heróis, ou você tá recebendo um herói aleatório ali, né? Mas, ainda assim, é um herói bom, que pode servir pra food, ou você tá recebendo ali, por exemplo, não selecionei, mas você pode tá ganhando um rogan também. Ou até, inclusive, as esferas, né? E o melhor também é que você tá recebendo ali os cristais da transcendência, pra tá fazendo o herói da transcendência mais pra frente. Mas, o que que acontece aqui? Quando você entra, você vai ter que selecionar, é, dois heróis. Um nessa pedra da esquerda, e outro nessa pedrinha da direita, né? Nessas duas ilhas aí. O herói da esquerda, necessariamente, é um herói, é, da floresta, das trevas, do abismo, ou da fortaleza. Você pode selecionar qualquer herói, não interessa qual for. Pode selecionar qualquer herói. E aí, depois que você seleciona, você vai ter uma chance a mais de tá recebendo esse herói. Porque quando você clica ali no, no i, ali no canto direito superior, você vê as porcentagens dos heróis. É, é bem baixa, né? Mas, se você, o herói que você selecionou, ele tem um pouquinho a mais de chance de aparecer. Por exemplo, a Eloise, ali bem do lado do Chicks, ali do lado do Onkrimaru, ela tem 0.105% de chance. Mas, como eu selecionei ela, aumentou pra 2% de chance. A Carrie é pior ainda, ela tem 0.071%. Aqui, ela tá com 1.35%. Então, cada vez que você coloca um herói aqui, ele aumenta a porcentagem. Cada vez que eu rolar aqui, né? Que eu fizer a convocação, eu vou tá fazendo a convocação. Isso aqui não faz diferença nenhuma, tá? Isso aqui é só pra brincar, isso aqui não vai influenciar em nada. Esse formato, olha só ganho a esfera, caraca. Que roubado. É, eu já vou explicar sobre o que é a esfera. Mas, no momento que eu faço a invocação, vocês viram aqui na esquerda que aumentou. Antes tava 2%, agora tá 2.1%. Aqui na direita também. Agora aumentou. Antes tava 0.35%, se não me engano. E agora aumentou pra 0.375. Isso aqui é o seguinte. Toda vez que você faz uma invocação e não vem o herói que você quer. Seja por vir um herói, um outro herói ou por vir uma esfera. Na esquerda, na facção normal ali, você consegue 0.1% a mais de chance. Na direita, no herói de luz ou trevas, né? Você vai tá conseguindo 0.025% de chance. Acrescenta 0.025% de chance. Tá? Então toda vez que você errar, né? Acontece isso. Agora, quando você acertar o herói que você quer, sua chance vai voltar pro normal. Que é 1% na esquerda. Não. Que é 0.1% na esquerda. E na direita é 0.25%. Tá? Então toda vez que você acertar 1, você vai voltar pra essa chance inicial. E aí depois só conseguindo de novo, errando e errando pra ir aumentando as chances. Tá? Quando você entra aqui, você tem dois tipos de bússola pra tá usando. Essa bússola destino, que daí a cada sorteio que eu faço eu tenho 6.67% de chance de conseguir uma esfera. Isso não muda, tá? É sempre essa porcentagem. Ou eu posso tá clicando no centro da bússola. Ela dá uma animação. E eu vou tá usando a bússola da recomendação. Onde depois de 15 sorteios. De 15 convocar. Na décima quinta eu vou tá recebendo uma bússola. Isso é garantido. Mas antes disso eu não ganho mais esfera. Eu só posso ganhar esfera depois a cada 15. E eu particularmente prefiro destino. Porque como vocês viram ali, eu ganhei uma bússola do nada. Aí é realmente por sorte. Mas se você tiver... Mas aqui, como eu disse, né? Por sorte. Se você tiver muitos cores, né? Se você tiver muitos núcleos da transcendência pra jogar. Se você quiser jogar aqui, né? Pra ter certeza que você vai tá recebendo os núcleos, né? Então pode jogar. Mas ainda assim... Eu prefiro jogar aqui, tá? Eu prefiro jogar aqui. Quando você tá recebendo essas esferas, né? Vocês podem olhar aqui. Quando vocês clicam lá no canto direito em cima. Tá escrito conversão. Quando você clica lá. Vocês veem ali. Eu tenho 7 esferas dessas. Eu ainda não gastei. É... Eu vou gastar tudo agora pra... 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 Pra Ignis. Pra tá fazendo a terra do selo lá. Mas vocês veem que eu tenho 7 dessas esferas. Essas esferas eu posso tá trocando elas. Ou por 250. É... Cristais da transcendência, né? Que são essas aqui. Ou eu posso tá trocando por fragmentos estelares. Aí eu troco as 7. E recebo ali um fragmento estelar. 250k de fragmento estelar. Ou eu posso só trocar... Botar poucos, né? Minha recomendação. Sempre troque esferas por fragmentos estelares, tá? Nunca troque esferas por cristais da transcendência. Por quê? Cristais da transcendência você pode tá conseguindo de outras formas... De outros lugares, de outras formas e tal, tá? Mas o ponto é... Que... O cristal da transcendência... Ele vai te liberar... Tá conseguindo um herói, né? Ele só vai ser usado pra isso. Pra você tá conseguindo... Você tem que juntar 5 milhões... Pra você tá conseguindo um herói da transcendência. Porém, os fragmentos estelares... Você vai tá usando pra melhorar os seus heróis. Então, os fragmentos estelares... Ele acaba tendo um pouquinho mais de serventia... A curto prazo. Né? Porque, como eu disse... Os cristais da transcendência... Você tem que juntar 5 milhões... Pra tá fazendo um herói. Então, tipo... Ele vai ser útil... Só que a muito longo prazo. Os fragmentos estelares... Você vai tá usando pra melhorar seus heróis. Né? E se você melhora seus heróis... Você consegue mais recursos... E, consequentemente... Você consegue mais fragmentos estelares... E até mais cristais da transcendência. Então, é melhor você gastar... As suas esferas... Todas... Ganhou uma esfera... Gasta aqui. Eu que tô moscando e não tô gastando. Tá? Isso aqui é erro meu mesmo. Eu que sou idiota. Tá? Então... Fica aqui... Né? As dicas de como usar essas esferas. Certo? Deixa eu passar aqui pro Cubo da Evolução. Que é esse aqui embaixo. Aqui é onde você vai tá... Fazendo o seu herói da transcendência. Tá? Você tem que ter... Uma cópia. Tá? Pelo menos uma cópia do herói. Não precisa tá aí 5... Ou uma cópia mais evoluída. Você precisa só ter uma cópia. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cópia da chia, né? Mas como ela tá bloqueada, eu não vou conseguir botar aqui. E aí eu vou colocar a cópia da chia. Quando eu tiver 5 milhões, né? 5 mil K é 5 milhões. Eu vou clicar em Converter. E aí... A minha chia normal vira Lampejo da Espada Chia, né? Eu falo chia porque é o jeito... Que ela tá... O nome dela é em inglês, tá? Não sei porque que a gazia ficou pra português, mas eu não gosto desse nome. Então eu falo chia, tá? E aí eu tenho aqui, né? Rainha Escarlate. Tem o Asmodeu. Tenho a Jara. E tem a Vessa também, né? Então esses aí são os que tem. O próximo aí vai ser o Aspen, tá? Caso você não saiba, o próximo herói transcendente que vai vir vai ser o Aspen. E aí o Aspen vai ser acrescentado aqui também, né? Sempre pelo mesmo valor, precisa de uma cópia dele e 5 mil desses cristais da transcendência, tá? Uma coisa que dá pra fazer aqui também, né? É pra fazer essa conversão aqui. E você pode também estar substituindo heróis da transcendência. Coisa que eu não recomendo você fazer. Mas se você tiver e quiser fazer, pode fazer. Tá? Mas eu não recomendaria. O que que acontece? Aqui, vocês sabem como é que funciona. Você já deve ter feito a conversão de heróis normais, né? A conversão da transcendência, a substituição da transcendência, né? Ela é mais cara. Você precisa estar gastando 10 dos símbolos da alma. E aí você vai estar precisando selecionar aqui, né? Lá na esquerda, o herói que você vai estar querendo fazer a transcendência. No caso, por exemplo, eu selecionei o Asmodel. E aqui eu vou estar selecionando o herói. Que eu tenho da transcendência. O herói que eu tenho transcendente. Quando eu selecionar aqui a Queen, né? Eu vou estar recebendo o Asmodel da transcendência nível 6. Porque foi o herói que eu coloquei ali na esquerda. Asmodel nível 6. E eu vou estar recebendo a minha Queen. Que ela está... E5. E eu vou estar recebendo de volta a minha Queen E5. Porém, como eu falei. Eu vou gastar 10 símbolos da alma para isso. Se não me engano, é 10 símbolos da alma. É, não estou vendo aqui. Mas acho que é 10 símbolos da alma que eu gasto para fazer essa substituição. É um pouquinho caro? É. Mas... Você pode estar fazendo essa substituição aí. Que pode estar sendo útil para você. Se você errou no herói. Mas ainda assim, eu acho que não valeria a pena fazer isso aqui. Vale mais a pena você escolher seu herói da transcendência e focar nele. E evoluir ele, né? Aqui você vai ter que ter evoluído dois heróis. Para estar fazendo a substituição. Eu acho que acaba sendo um pouco de desperdício. Mas... Se você já está em uma conta bem mais no final do jogo. E está com bastante heróis. E vê o que está sendo inútil. Ter aí, sei lá, vários asmodel. Não sei porque você teria criado vários asmodel. Mas tudo bem. Aí você faz a troca. Aqui no Obelisco dos Heróis. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui é só para mostrar quem são os melhores jogadores. No caso, os melhores jogadores que tem mais heróis. Então aqui, por exemplo. Aqui na esquerda, vocês veem essas... Aqui os... As facções que tem, né? Por exemplo, das sombras. Quando eu clico nela. Eu vejo ali quem é o jogador que tem mais heróis das sombras. Aqui no jogo. No caso, é esse Bemoth. Ele está atualmente não com mil heróis das sombras, tá? Isso aqui é feito um cálculo. Aqui, ó. Que um herói de 10 estrelas das sombras dá 10 pontos. Um herói E1 dá 15 pontos. E assim por diante. E o herói E5 vai dar 50 pontos. Então provavelmente ele deve estar aí com... Supondo que fazendo a divisão aí. Ele deve estar com... Com mais de 20 heróis, né? E5 só das sombras. Então, tipo... É bem grande. É bastante a quantidade dele. Que ele tem. Mas... Isso aqui, como eu disse. Não serve pra muita coisa. Isso aqui é só pra mostrar quem é que tem mais. Só pra se exibir. Porque isso aqui não te dá... Não te dá vantagem. Não te dá recurso. Não te dá mais nada, tá? O Barry ainda assim se mantém primeiro. Aqui quem tem mais heróis da transcendência. Rossi e Fossi são as contas do Jesus. Nossa. E aí quem tem mais heróis, né? E aí, claro, vai ser Rossi e Fossi, né? Porque Jesus. O cara... O cara desembolsou um dinheiro nesse jogo. Não é possível. E aí nós temos o Templo do Vazio. Aqui que é importante. O que você vai ter aqui são todos os modos do jogo. Antes de você estar liberando o Portal do Vazio, né? E nesses modos de jogo, se você já completou eles, você vai estar recebendo bônus. Aqui no Portal do Vazio. Que eu vou estar... Mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês como é que é os... Como é que são os... Os... Os outros minigames aqui dentro. Mas aqui você vê, ó. Eu tenho um da Terra do Selo, um da Torre de Esquecimento, Campanha, Espaços Partidos e Masmorra Aspen. Quando eu clico na Terra do Selo, eu vejo como é que é o meu progresso. Como é que tava o meu progresso. E aqui vocês veem, ó. Conclua a fase 20 da Facção da Sombra. Para aumentar o dano contra adversários da Floresta do Vazio. Adversários da Floresta do Vazio em 30% no Portal do Vazio. Ou seja, cada minigame que eu jogar aqui dentro, eu vou ter 30% a mais de dano quando eu enfrentar um herói da Floresta aqui dentro. Então é muito importante que você complete a Terra do Selo, né? Pelo menos uma delas, né? Se você conseguir tá completando todas, é ótimo. Mas o objetivo, né? O jogo fez com que, com essa atualização do Portal do Vazio, fez com que outros minigames que eram até menos importantes, ficassem mais importantes, né? Tinha gente que nem se importava mais em completar muitas coisas e agora com essa atualização, né? Você vê que você precisa de completar elas pra tá recebendo mais vantagens, né? Então daí você completa todas as facções pra tá recebendo vantagem contra a facção. E se você completar todas, você vai tá recebendo vantagem, né? De 30% a mais de dano contra heróis da Transcendência aqui no Vazio. Então é realmente muito importante que você esteja completando a Terra dos Selos, tá? Eu já completei todas, então tô recebendo todos os bônus que eu poderei receber. A Torre do Esquecimento também. Conforme você vai subindo, você vai recebendo uma vantagem, né? Aqui você tem, ó. Se você chegasse até o 35, até o 350, até o 30, em 40º andar, você estaria recebendo mais 10% de HP de todos os seus heróis. No andar 500, você tá recebendo 20%. E se você completar, tá recebendo 30% de vida a mais. Então é realmente uma vantagem interessante. Na campanha, você vai completando ela e aí você vai tá recebendo mais espírito e ouro quando você faz as coletas lá da batalha automática. Só que isso aqui acaba sendo um pouco mais, né? Se você é VIP, você vai tá recebendo bem mais recompensas, né? Porque o problema de quem tá jogando e é free-to-play é que por você ser free-to-play, você não vai receber tanto XP. E por não receber XP, você vai ficar trancado em vários estágios da campanha. Então acaba sendo meio ruim isso aqui. Eu gostaria que a empresa mudasse e se fizesse que pelo menos o free-to-play conseguisse ganhar um pouco mais de XP. Porque senão a gente fica trancado. Eu tô trancado na fase 404 e não consigo passar daqui lá. Por quê? Porque eu não consigo ganhar XP pra passar. Meus heróis, com os heróis que eu tenho, eu podia já ter completado a campanha. Já podia tá aqui no 530, mas não, eu não consigo. Por quê? Porque eu tô preso por causa do XP. Então eu teria que mandar uma mensagem pra empresa pra ela poder aumentar o XP, porque tá difícil. Nós temos os espaços partidos. Se você conseguir completar as sete fases, as sete primeiras fases, você vai tá conseguindo receber bastante bônus aqui, tá? Isso aqui eu acho que é o mais importante. Porque aqui você tá recebendo os materiais aqui do portal do vazio, tá? Mas você vai tá conseguindo ganhar mais ouro, né? 15%, né? Especificamente. Você vai tá conseguindo mais ouro, mais espírito, mais pedra de promoção, mais pedra do caos, mais alma de monstro, pó mágico, fragmento estelar, cristal da transcendência, cristal de nova, quinar do vazio e pó estelar. Então você vai tá conseguindo muito mais recursos aqui. Então, é... Eu digo, junte os... Eu vou tá fazendo um vídeo, né? Falando sobre os espaços partidos, tá? E... Pra você tá olhando e tá vendo como é que faz, né? Algumas dicas do que fazer, né? Algumas recomendações. Pra você tá completando isso, pra quando chegar aqui, já ter tudo maximizado. E a última, né? A Masmorra Aspen. Conforme você vai terminando ela, né? Você vai conseguindo desbloquear mais níveis para os seus heróis, tá? Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, aqui como eu concordo... Quando você termina a Masmorra, você libera mais os 20 níveis para os seus heróis. Antigamente, se você é um pouco mais antigo, você deve lembrar que os heróis E5 iam só até 330. Hoje, eles vão até 350. Se você conseguiu liberar, né? A Masmorra... Você conseguiu completar ela, né? No nível morte. Isso aqui, por exemplo... Se vocês forem olhar aqui, ó... Meus heróis estão todos 345. No geral. Porque eu não tenho recurso pra ficar atualizando. Quer dizer, se vocês forem olhar ali, eu até tenho. Mas eu tô guardando pra outras coisas. E só tem dois heróis aqui que estão 350. Que é a Queen Transcendente e a Ignis. Isso aqui melhora muito os seus heróis, tá? Porque quanto mais nível, mais HP, mais ataque, mais velocidade. Mais um monte de coisas que o seu herói vai estar recebendo. Então, é muito importante também que você dê um foco especial aqui na Masmorra Aspen pra estar completando ela, tá? Isso é bem importante. Certo? E, bom, acho que é isso. Já deu um tempo bom de vídeo aqui. Depois eu falo sobre a Árvore Galáctica, sobre a Arca do Vazio e o Vórtice do Vazio, tá? E o Portal dos Reinos também, né? Certo? Fiquem ligados aí nos próximos vídeos do canal, tá? E é isso. Nos vemos até o próximo vídeo. Até um abraço.